Já implantamos em Curitiba, restaurantes populares, com refeição a um real. Agora, eles vão chegar a todas as regiões do Paraná. Nos próximos quatro anos, vamos implantar restaurantes populares em parceria com ONGs e municípios. Alimentação de qualidade é um direito do cidadão. E o restaurante popular, com comida boa e barata, é uma conquista que veio pra ficar. Beto Richa, 45. O Paraná que acredita. Tchau.